Olá pessoal, estou aqui agora com o Chico Fragoso, representando a Aloha Náutica, que tem uma equipe masculina e feminina, são casais que trabalham juntos, que tem o maior astral. E representam algumas das principais marcas de veleiros do mundo. Grupo Benetot, mas eu não vou ficar dando spoiler, porque o Chico vai falar, os catamaras Hexas, os veleiros Benetot, e o Chico vai contar para a gente, representando a Aloha, como vai ser a presença, a participação das marcas representadas, distribuídas pela Aloha, no Rio Boat Show 2023. Chico, boa tarde, é sempre um prazer ter você aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado à Revista Náutica por sempre promover esses grandes eventos, né, o Boat Show e toda a organização, né. Ó, nós vamos ter umas novidades aqui, vamos ter novos catamarãs da linha XS, né, a gente está aí, tem o XS 14, que é um grande sucesso agora lá fora, que vai ser exposto também agora no Boat Show de Miami, e vamos estar lançando aqui também o Benetot Oceanis 46.1, que é o maior sucesso de venda da linha Benetot. Chico, só para o pessoal entender o tamanho, o dinamismo, as pessoas às vezes falam, poxa, já ouvi falar, ah, Benetot, e tem gente que fala, pô, mas Benetot é veleiro, mas também sabe que tem lancha. Qual é o tamanho, qual é a dimensão do grupo Benetot no mundo, essa marca que vocês tão orgulhosamente representam no Brasil, e há quanto tempo que você já está com as marcas no Brasil? Conta para o pessoal entender o tamanho, entender a pujança desse estaleiro mundial. É, eu trabalho com a marca há quase 20 anos aqui no Brasil. A Benetot é o maior grupo de construção no mundo, né, vamos dizer assim. Ela tem diversas outras marcas, vou dar um exemplo, ela é a da Prestige, pertence ao grupo Benetot, a própria Janot pertence ao grupo Benetot, a Lagun, então, são diversas empresas, diversos estaleiros. E nós representamos a linha de veleiros Benetot e a linha de lanchas da Benetot, que são, e a Excess, é a mais nova marca de catamarãs do grupo do Benetot. Inclusive, reforçando, a Excess é um catamarã que tem uma proposta de quem gosta muito de velejar. E a Benetot tem outros ramos, ela tem construção de casa, é um grupo muito forte na França. Uma pergunta para quem acompanhou, ou quem visitou e viu, ou viu o vídeo no ano passado, no Rio Bolto do ano passado. Conta para o pessoal, para eles em termos, você falou o Excess 14, a pessoa falou, qual era o Excess que a gente visitou e mostrou no ano passado, e o que vem agora, e qual é a diferença, um é tamanho X, outro é tamanho, o pessoal entendeu um pouquinho a diferença dos produtos que vocês estão mostrando do ano passado para esse. Ah, perfeito. É, a gente apresentou o ano passado o Excess 12, que é um barco em torno de 40 pés, um catamarã, né? E esse ano nós vamos apresentar o Excess 14, que é o mais novo projeto do grupo Benetot, da Excess. Então, é um barco com uma proposta de mais prazer de velejar, mais velocidade, vamos dizer, e com o conforto interno de um barco de cruzeiro tradicional, e com luxo também, né? Com acabamento excepcional. No caso, o 14, para o pessoal ver, nós tínhamos um 11, ali quase 40 pés, o 14, quantos pés? Ah, o 14 é 46 pés, equivale aí no mercado, é porque a Excess, né, nomeou os barcos, né? A gente tem um Excess 11, que é um 38 pés, tem um Excess 12, que é um 40 pés, e tem um Excess 14, que é um 46 pés, e temos o Excess 50, desculpa, Excess 15, que equivale a uns 50 pés. É, então, só para vocês entenderem, eles colocaram a nomenclatura baseada nos metros, e não... Na França, é muito tradicional usar o número em metros, o tamanho de barco, né? O pessoal, às vezes, não está acostumado, sempre em pés e pés, então é legal, porque tem essa curiosidade. É, exatamente, na verdade, é o comprimento dele em metros, né? Fica até mais fácil para as pessoas mais leigas entenderem o tamanho do barco, né? É, veja o detalhe que o Chico colocou, a Aloha Náutica é também representante dos barcos a motor, ou seja, das lanchas, tá? Da Benetor. Então, hoje, vocês já viram por aí, a Benetor, inclusive, já teve até fábrica no Brasil, etc. Então, se você está pensando numa linha de veleiro monocásco, a Aloha tem os veleiros monocásco. Benetor, se você está pensando numa linha de catamarãs a vela, a Aloha tem, que são os catamarãs a vela dos hexas. E se você é um lancheiro, tem também. E quais são os principais modelos, as principais novidades, mesmo que não estejam vindo aí para o salão, mas as principais novidades, o último lançamento, porque a gente está com o Miami Boat Show, sempre tem alguma coisa? É, o que eu gosto de enfatizar é que a minha paixão são os trollers, né? Vamos dizer. A Benetor tem uma linha de trollers, né? Vamos dizer. Tem o maior, é o 62, né? Que é um troller aí que é o sonho da gente trazer para expor no Boat Show, não desse ano, do ano que vem, mas está no nosso plano aí. Eu fiz um tour no Miami Boat Show do ano passado, no 62, que é, pô, é sensacional. A palavra é sensacional. Então quem tiver a oportunidade vai conhecer. Vamos torcer pela Aloha para que essa embarcação venha no ano que vem, porque todo mundo vai amar. Chico, faça o seu convite. Primeiro vamos mandar um abraço à equipe Aloha, né? Que não está aqui, que está aqui, a que não está. E fazer um convite, por favor, a câmera é sua, faça um convite aos amigos, aos clientes, e a quem não conhece ainda os seus produtos, para estar aqui no Rio Boat Show 2023. Ó, gente, eu já participo em todos os Boat Show, dos 24 Boat Shows que tiveram. O Boat Show é sempre um grande sucesso e é esperado por todos o ano todo, não só por nós que estamos expondo, mas pelo público. É imperdível, é uma semana de muito divertimento, de muita novidade, tudo de bom. É isso que o Chico falou, é muito trabalho, mas é muito divertimento. Então a gente espera todos vocês a bordo do XS14 e a gente aguarda com muito carinho, muita ansiedade até a presença de todos. Vou aproveitar para fazer aqui uma entrega simbólica para o Chico, para a equipe Aloha da Náutica, 25 anos de São Paulo Boat Show. Obrigado, Chico, obrigado mais uma vez, um abraço a todos.